Caio fraco em meus braços Esperando amanhecer Já no chão sem teu abraço Esperando renascer Seus dentes são correntes que me prendem Teus cabelos são cordas que me cortam Desde minha face novamente no ar queimora Seus dentes são correntes que me prendem Teus cabelos são cordas que me cortam Desde minha face novamente no ar queimora Seus dentes são cordas que me cortam Me apoiando nos muros Entorpecidos passos Lembrança de teus traços Com os braços e segredos Meu torrento Deus dando-se teu toque Meu sossego E com suas misteriosas mãos me mate Com os braços e segredos Meu torrento Deus dando-se teu toque Meu sossego E com suas misteriosas mãos me mate Pra onde agora? Sem teu sorriso Sem teu sorriso Música Sua voz me rouba a calma Suas palavras são navalhas Teu rosto presente em minhas memórias Às vezes faz bem, às vezes, às vezes Retalha meus olhos tão perfeitos e lembro De ser novos meus sonhos, meus desejos Já que nunca terei tua alma, tem cari, tem cari Teus olhos tão vermelhos e me lembro Escolta os meus sonhos, meus desejos Já que nunca terei tua alma, tem cari, tem cari Teus olhos tão vermelhos e me lembro Escolta os meus sonhos, meus desejos Já que nunca terei tua alma, tem cari E aí cari, tem cari E aí cari, tem cari Eu sou a morte, tem cari E aí cari E aí cari, tem cari E aí cari, tem cari E aí 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 E aí E aí